preparando preparando para dormir né agora foi que hora que é 5 e 15 é hora de eu dormir já tô indo pra casa para dormir né pode deitar dormir depois do chuvão chuvão ventão opa minha praca caiu lá mas vou mostrar a praca minha praca caiu cara meu deus do céu é o vento cara o vento é a chuva a praca monte orébio ó ó bebê a praca monte orébio olha lá tá vendo aqui caiu rapaz nego bateu o focinho ali até perigoso hein nego bateu o focinho ali ó só que não alcança tá mais alto né vim correndo e bateu o chifre ali corta o chifre você vai ficar só com um chifre só então aí ó agora que eu vi cara ó meu deus minha praca caiu velho vai colocar ela rapaz amanhã tem que colocar essa praca aqui tá e quando eu fiz essa propriedade que em quando eu comprei em 94 eu mandei o irmão antoni pintar essa praca pra mim sítio monte orébio aí eu coloquei lá lá na frente lá ó só que lá o seguinte é lá eu tirei mudei mudei todo o sistema né era uma cumpisada doido né aí eu precisei passar pra cá né aí foi que eu construí lá né aí eu eu peguei e passei pra cá pinturei ele com arama ali aí a ver o vento chacoaiou sabe quebra né o arama quebra né quebrou com certeza né não é meu velho olha lá minha nega minha neguinha tem vergonha mesmo